Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Vernie X e o Elephone S8. Então, para o próprio vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Vernie X, do lado direito o Elephone S8. Vernie X rodando Android 7.1, Elephone S8 rodando 7.0. O Vernie X possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção e o PPI é 402. Já o Elephone S8 possui uma tela de 6 polegadas, com resolução de 2560x1044, usando a tecnologia IPS, protegida pela agulha Glass 3 e o PPI é 490. Vernie X possui um processador Helio P23, de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz e a GPU é a Mari G71 MP2. Já o Elephone S8 possui o Helio X25, de 10 núcleos, sendo 2 de 2.5, 4 de 2.0 e 4 de 1.4 GHz. A GPU é a Mari T880 MP4. As câmeras do Vernie X são fabricadas pela própria Vernie, a traseira possui 16 MP com o auxiliar de 5, frontal 13 com o auxiliar de 5 também. Vale lembrar que a traseira grava 1080p a 30 fps e as duas câmeras possuem flash. Já o Elephone S8 possui uma traseira fabricada pela Sony, frontal pela própria Elephone, traseira 21 MP, frontal 8. Vale lembrar que a traseira dele consegue gravar em 4K a 30 fps e somente ela possui o flash. O Vernie X possui 6 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, memória interna 128, expansível até 128. Já o Elephone S8 possui 4 GB de RAM DDR3, com uma frequência de 800 MHz, memória interna 64 GB e não possui expansão SD. O Vernie X possui aquele esquema da Bahia Híbrida, ou dois chips, ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS e AGPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o Elephone S8, como não possui expansão SD, então apenas dois chips, Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, GPS e AGPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. A bateria do Vernie X possui uma capacidade de 6.200 mAh, fabricada pela própria Vernie, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já a do Elephone S8, 4.000 mAh, fabricada pelo Elephone, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria também não é removível. Ambos possuem botões virtuais, corpo em metal, vidro para o Elephone S8, auto-fonte na parte de baixo nos dois. O Vernie X está disponível nas cores preto e azul e um peso de 199g, enquanto o Elephone S8, preto, azul e vermelho e um peso de 195g. Chegamos então ao valor e a nota de custo-benefício de cada celular. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do tour dividido pelo valor do celular. O Vernie X está sendo encontrado por R$ 830 nos links aqui na descrição e no primeiro comentário. A nota de custo-benefício dele ficou em R$ 78,34. Já o Elephone S8 está sendo encontrado por R$ 800 nos links da descrição e no primeiro comentário. E a nota de custo-benefício dele ficou em R$ 109,43. Chegamos então à última parte que define quem ganhou e quem perdeu. Primeiro ponto tela, o Elephone S8 ganhou porque ele possui um PPI maior, R$ 490, e também possui proteção na tela, coisa que o Vernie X não tem. Processador, o Elephone S8 levou novamente por causa do Helio X25 que é superior ao Helio P23. Câmera, mesmo o Elephone S8 tendo apenas duas câmeras, enquanto o Vernie X possui quatro, as câmeras do Elephone S8 são melhores, até porque ele usa uma Sony como o T-Zera e também grava em 4K. Memória RAM e memória interna, o Vernie X ganhou por ter 6GB de RAM, 128GB de memória interna e além também ter a opção de expandir a memória. Conectividade, o Elephone S8 levou a melhor porque ele tem mais opções de Bluetooth e Wi-Fi também. Bateria, o Vernie X ganhou porque ele possui mais bateria do que o Elephone S8, 2200 mAh a mais, é muita coisa. Já em custo-benefício, como vocês acabaram de ver, na pontuação do Tutu, o custo-benefício do Elephone S8 ficou superior ao Vernie X. Resultado, 2 pontos positivos para o Vernie X, 5 pontos positivos para o Elephone S8. Mas isso quem decide é você. Qual dos dois você compraria, Vernie X ou o Elephone S8? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois vai estar tanto na descrição quanto no primeiro comentário do vídeo. Mas então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Vernie X e o Elephone S8, deixa aqui o like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link vai estar na descrição. Foi isso, valeu, falou e até a próxima.